Olá, meus queridos, mais uma vez eu venho trazer a vocês um lindo texto de Vital Froese, onde o título é As Nuvens Também Passam. Vamos dar início ao texto. Amados, não há quem não goste de um lindo dia de sol. Podemos até gostar da chuva, dos dias nublados, das montanhas cobertas pelas neblinas, mas se o sol demora mais de três dias para voltar, o cenário começa a cansar. Já o contrário é bem diferente, pois ninguém reclama quando há 10, 15 dias de sol contínuos. O sol é vida, o sol é a luz e ninguém se cansa da luz. A vida é mais bela por causa da variedade de cenários que ela encontra no dia a dia. Mesmo sendo belo um dia de sol, caso isso fosse permanente, também se tornaria insuportável viver aqui. Experimente comer todos os dias a mesma coisa e veja quanto tempo você aguenta. A consciência humana está adaptada a viver num planeta, onde predominou a dualidade e as energias de terceira dimensão. Agora estamos dentro do tempo da transição, mais aguda para a quinta dimensão. É o momento mais importante de todas as nossas existências aqui, pois nunca experimentamos mudanças tão intensas em tão pouco tempo. O ritmo da caminhada se transformou em uma maratona de velocidade. É natural que estejamos cansados, ansiosos e estressados. Precisamos de algumas pausas para um descanso merecido. E esse descanso chega no tempo adequado para cada um. Muitos de vocês têm sentido essa pausa em meio a tanto movimento. Hoje, dia 18 de abril, é um daqueles dias em que a pausa nos foi concedida. Parece aquele silêncio que antecede a tempestade. Prestem atenção, mesmo que não seja para a maioria, pois que há sempre alguns que estão em frequências diferentes. Mas o dia de hoje está meio nublado, não de nuvens no céu, mas em termos de energias. Tais pausas são muito importantes. Não podemos suportar o ritmo alucinante por tempos muito longos. E como é bom uma parada para descansar. Que eu diga aquele que caminha um longo trecho sobre um sol escaldante ao encontrar uma bela e frondosa árvore. Amanhã, tudo pode voltar a andar na mesma velocidade de antes. Ou até mesmo mais rápido, pois ganhamos energias e forças durante a pausa. Esses picos de altos e baixos fazem parte da estratégia do plano divino para a transição planetária. Já foi escrito num texto anterior sobre o caminhar nesses tempos atuais. Estamos literalmente dando dois passos à frente e um atrás. Mas a caminhada está sempre evoluindo. Muitos me perguntam, assustados, quando tais pausas surgem. Pois acreditam que estão se desviando do caminho. Ou, no mínimo, pensando que não estejam mais evoluindo. Não há motivos para preocupações. Pois basta ter o firme propósito de fazer o melhor e tudo estará bem feito. Se você consegue identificar esses movimentos de pausa, aproveite para descansar. Faça algo diferente. Veja se não há alguma coisa que estava sendo protelada há dias. E agora é o momento de pôr em prática. Descanse. Fortaleça-se. Brinque. Respire. Medite. Se o momento é diferente, disponha-se a fazer também algo diferente. Lembre-se que, depois da pausa, o ritmo volta mais intenso. Está tudo perfeito. Viva a cada momento, pois só temos o presente para agir. Não se pode mudar aquilo que passou e ainda não estamos podendo agir naquilo que nem chegou. E, se não se vive o momento, é como não viver. Mortos vivos é o que mais se vê atualmente. Liberte-se do medo, da raiva, das preocupações sem motivos. Liberte-se das crenças que te limitaram dentro da redoma 3D. Comece a pensar na possibilidade de não mais viver aquilo que conheceu até aqui. Pense na hipótese de ter vivido uma ilusão permanente. Acredite. Coisas boas estão chegando para transformar a velha Terra num mundo muito melhor. Confia, pois os tempos são chegados. A nova era está aqui e é preciso dar uma pausa na correria, a fim de poder senti-la. Aos aptos em herdá-la, pouco ainda resta a fazer. Por isso, aproveite a pausa e deguste o que está por vir. Eu sou Vital Froese e minha missão é o esclarecimento. Namastê.